Escute, Deus não desistiu de você, muitas pessoas podem ter desistido de você nesse momento de dificuldade que você está vivendo, mas Deus não desistiu de você, Ele sabe a dor que você carrega, Ele sabe por tudo aquilo que você está passando nesse momento, Ele sabe até mesmo desse grito preso na tua garganta. Então, nesses momentos de dificuldades, busque mais ao Senhor, crendo que a resposta que você precisa, o socorro que você necessita já está chegando na tua vida, o Senhor é socorro bem presente na hora da tribulação e esse socorro já chegou pra você nesse momento, descansa o teu coração porque Deus está te levantando, Deus está te renovando e uma grande e linda vitória está colocando na palma das tuas mãos, se você crê ter uma posse, confirma aí na...